Olá, meus amigos do canal Vida Abundante, aqui é o Luizito, o bonequinho do Pastor Luiz, e hoje eu estou aqui para gravar o meu primeiro devocional. Eu pareço estar imóvel, mas é uma ilusão de ótica, na verdade eu estou abrindo a minha boca, eu estou gesticulando com os meus braços, só que você não percebe direito. Olha só, hoje eu quero falar com vocês sobre louvar a Deus. O Salmo de número 9, no capítulo 1, diz assim, Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, anunciarei as maravilhas que fizeste. Gente querida, hoje em dia as pessoas louvam a tantas coisas. Às vezes, vamos primeiro definir o que é louvor. Louvor é você se devotar, é você elogiar sobremaneira, é você reconhecer as características de uma determinada coisa e prestar louvor a ela. No caso de Deus, quando nós falamos assim, eu te louvarei, eu estou querendo dizer que, olha Deus, eu reconheço a tua grandeza, eu me humilho diante da tua grandeza e eu reconheço, eu te louvo, como se fosse também um sentido de adoração. Então, esse louvor, às vezes as pessoas imaginam que é só através de uma música cantada, de um louvor ou coisa assim. Não, mas você pode louvar a Deus com a sua vida, com as suas atitudes, com o seu exemplo, com o seu testemunho. Você simplesmente refletir as características do seu pai, que é Deus. Assim como os filhos de um diabo louvam o diabo, mostrando as suas características, ou seja, características do diabo através da pessoa que pratica violência, que pratica as coisas erradas, assim também o Filho de Deus louva a Deus quando ele pratica coisas que parecem com o seu pai, engrandecendo o nome de Deus. E o versículo também, ele diz que, olha, eu anunciarei as maravilhas que fizeste. Às vezes a nossa boca está pronta para revelar ou para anunciar coisas atrapalhadas. Vejam, se vocês ligarem a televisão de manhã, se vocês ligarem a televisão à tarde, se ligarem à noite, é impressionante. Eles têm dois assuntos para falar, basicamente. Ou eles falam de política, geralmente falam mal, ou eles falam de violência, mostrando as mazelas das pessoas. Isso é terrível. Mas o Filho de Deus é chamado para revelar as grandezas do seu Deus. Porque, de fato, Deus é grande. E Deus tem feito maravilhas. A começar, você estar assistindo esse democional, respirando, já é uma obra de Deus. Então, nós devemos anunciar que Deus cura, que Deus salva, que Deus liberta, que Deus transforma, que Deus é a solução, que Deus é a resposta. Anuncie! Ou seja, eu te louvarei, meu Senhor, de todo o meu coração, e anunciarei as maravilhas que fizeste, inclusive escrevendo o meu nome no Livro da Vida. Amém! Eu sou o Luizito e esse é o meu primeiro democional. Agora eu vou chamar o pastor Luiz para encerrar o democional com vocês, tá bom? Hello, hello, hello! E aí? Gostaram do Luizito? O Luizito vai gravar o democional hoje. O Luizito volta a qualquer dia desses, tá? Senhor, em nome de Jesus, abençoe este meu irmão, esta minha irmã, para que ele, ó Deus, glorifique o teu nome, para que ele louve o teu nome, e, meu Deus, para que ele também reflita e ele anuncie as obras que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau!